É, te fala um pouco pra gente de Torre de Babel. Torre de Babel foi muito gostosa. Interessante que uns meses antes de fazer Torre de Babel, eu encontrei a Gimenez no aeroporto e ela disse, ah, eu tinha tanta vontade de trabalhar com você. Eu falei, também tinha vontade de trabalhar com você. E quando apareceu a Torre de Babel, o Silvio de Babel me chamou e falou, queria que você fosse tia da Cláudia Chimenez. Eu falei, mas olha que coincidência, nós nos encontramos. Ela disse que, por isso que eu digo, as coisas vão acontecendo. Eu sou taurina e sou uma taurina de sorte. As coisas vão acontecendo assim pra mim, né? E cheguei lá no Rio de Janeiro, era a primeira coisa que eu fazia na Globo, né? E no primeiro dia de todo mundo sendo apresentado um pro outro, né? Aí o Silvio de Abel me disse, olha, eu queria apresentar a vocês a Ed Fraser, que é uma grande atriz de São Paulo, atriz de teatro, fez bastante televisão na Tupi de São Paulo também, né? E eu vou contar um segredo pra vocês. É a única atriz que eu conheço que telefona pro diretor pra ele escrever pouco, porque ela não gosta de decorar. Era verdade, era verdade mesmo. Aí eu adorei fazer o Torre de Babel, foi muito gostoso. A diretora, a Denise, a Denise era uma pessoa assim, maravilhosa, gentilíssima, e fazia um ambiente muito gostoso. E o nosso núcleo era muito bom, né? Era a Cleide Iacones, Vitor Fasano, eu, a Cláudia e a... Estêves, Estêves, Estêves. Ela dizia, olha, Estêves. A cabecinha não anda muito boa. De vez em quando precisa soprar pra mim, né? É, Tch, Cidadão Brasileiro. Tch, Cidadão Brasileiro, foi muito gostoso fazer também. Fazia um texto maravilhoso do Lauro César Muniz, né? E era um personagem muito gostoso. As duas irmãs, né? As duas irmãs louquinhas, as duas velhinhas. Eu e a Sônia Braga. Sônia Guedes. Sônia Guedes. Não era só dela. Eu e a Sônia Guedes faziam duas velhinhas bem passazinhas, né? Bem louquinhas. E ela ficava grávida quase 20 meses. Era tudo da imaginação dela, né? Mas era muito engraçado. Foi muito gostoso fazer o ambiente, muito gostoso. Eu fiquei com muita pena que a Record foi embora pro Rio de Janeiro. Porque eu não posso viajar de avião mais. Então eu não posso fazer nem na Globo, nem na Record. Só em São Paulo. Agora, em São Paulo não é função. É SBT. E lá você fez uma Rosa com Amor. Eu fiz agora uma Rosa com Amor. Foi muito gostoso também fazer. Olha, eu vou dizer francamente. Eu nunca deixei de gostar de nada que eu fiz. Tudo que eu fiz foi coisa muito prazerosa. E lá no SBT também. Essa novela foi muito gostosa de fazer. E o ambiente também era muito gostoso. Velhos colegas também, né? E foi um bom trabalho. Gostei demais.